Oi, crianças, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de coral. Hoje o nosso aquecimento corporal vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos jogar um jogo da memória do corpo humano e cada vez que a gente conseguir juntar a imagem da parte do corpo humano junto com a palavra que representa aquela imagem, a gente vai aquecer aquela parte do corpo. Só que vocês vão ter que me ajudar, tá bom? Bora lá? Vai ser muito top, vai ser muito divertido. Espero que vocês aproveitem. Bora! Vamos lá, então. Bochecha, cabeça. Não, não deu. Pescoço, talvez. Cotovelo? Não. Umbigo, cotovelo. Ah, achei cotovelo. Cotovelo, cotovelo. Bora lá! Vamos pro próximo. Pé, costas. Não, não vi nenhum ainda. Bochecha, de novo, testa. Não. Esse, cabeça? Acho que é esse. Eu já vi cabeça em algum lugar. Pé, pé. Pé, o que a gente tá? Pé. Ih, não, costas. Onde que tá pro pé mesmo? Achei! Pé! Bora aquecer o pé. Pé lá atrás. Próximo. Cotovelo? Cabeça, testa. Não. Cadê o cotovelo? Umbigo. Umbigo eu sabia onde tava. Não. Cabeça. Bochecha. Bochecha! Bochecha! Próximo. Joelho. Ah! Consegui! Esse aqui foi na sorte, hein? Próximo. Próximo, crianças. Braço. Costas. Eu vi o braço em algum lugar. Pescoço. Umbigo. Umbigo. Achei o umbigo. Próximo. Pescoço. Ah, o pescoço tá aqui. Próximo. Vamos ver. Testa. Testa lá em cima. Não. Cabeça. Braço. Olha, esse aqui foi na sorte também. Próximo. Costas. Costas. Costas eu sei onde tá. Cheio. Testa. Tá lá em cima. E agora o último. Cabeça e cabeça. Aê! Muito bem. A gente vai começar o nosso aquecimento. Vocal cantando a nossa. Escala lá. Bora lá. Dó. Ré. Mi. Fá. Vamos começar o nosso aquecimento. Nossa. Nós vamos começar o nosso aquecimento vocal cantando a nossa escala. Vocês lembram? Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. E aí repete o Dó. E tem os gestos. Bora lá. Dó. Ré. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Si. Ló. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Vamos cantar a mesma vez? Dó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Dó. Lá. Si. Lá. Sol. Fá. Mi. Ré. Dó. Muito bem. Agora a gente vai fazer o aquecimento das frutas. A gente vai cantar abacate, banana e abacaxi. Repete o amigo. Abacate. Banana. Abacaxi. Ó. Ouça uma vez pra vocês aprenderem. Abacate, banana e abacaxi. Vamos ver uma vez? Abacate, banana e abacaxi. Vamos cantar comigo? E a gente vai subindo. Então, bora lá. Um, dois, três e foi. Abacate, banana e abacaxi. 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 A última. Abacate, banana e abacaxi. Muito bem. Lembrando que a gente já fez na semana passada Foi o refrão inteiro da nossa música Cuide do barco Lembra? Cuide bem do amigo Agora eu vou cantar a música uma vez inteira Pra vocês não lembrarem E aí vocês já podem cantar as partes que a gente já aprendeu Que é o refrão Combinado? Bora lá! Cai bem em dias de escuridão Ah, surge luz Para o bem de todos e não só de luz Cai bem em meio tantos medos Recoar a voz do amor Trazendo esperança, aliviando a dor A nossa empatia, ameliz e sofrimentos Trazendo em meio ao pranto Um pouco de alegria Sim, ninguém precisa usar tantos argumentos Pra cuidar bem do outro Cada novo dia com amor Com amor Vamos lá, que ele tá comigo Cuide! Cuide bem do amigo Cuide bem do inferno e do doutor Seja compassivo Não ponha em perigo a quem Deus ama Cuide bem, amigo Cuide bem da voz do amor Seja compassivo Seja compassivo Não ponha em perigo a quem Deus ama Você chama de meu amor De meu amor Vamos lembrar a parte da semana passada? Eu falo e vocês é bem. Cuide bem do amigo. Cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem, amigo. Cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. E você chama de meu amor. Vamos cantar o refrão, nós dois juntos? Bora lá, então. Um, dois, três e foi. Cuide bem do amigo. Cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo. Não ponha em perigo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem, amigo. Cuide bem da vovó e do vovô. Seja compassivo. Não ponha. Não ponha em perigo a quem Deus ama. E você chama de meu amor. Muito bem. A gente vai começar a aprender. Vamos voltar lá pro começo da música. E vamos começar a aprender o comecinho da música. E a primeira parte diz assim, ó. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Bom, ouça uma vez eu cantando. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Mais uma vez, presta atenção. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos. Para o bem de todos e não só de uns. Repete comigo, Aleta, com uma voz bem. Ações de sono. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Vamos lá? Agora com mais normal. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Agora, eu vou cantar. E você vai me pedir, tá bom? Bora lá. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Vocês? Junto comigo. Um, dois, três e foi. Cai bem. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Ações de luz. Mais uma vez. Um, dois, três e foi. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. São vocês agora, hein? Um, dois, três e foi. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Presta atenção na próxima parte. Para o bem de todos e não só de uns. Para o bem de todos e não só de uns. Olha lá. Um, dois, três. Para o bem de todos. Para o bem de todos e não só de uns. Mais uma vez. Para o bem de todos e não só de uns. Então, desde o começo, como fica? Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Será que a gente consegue cantar inteira essa parte? Será? Será? Bora lá. Um, dois, três. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Junto comigo, hein? Para o bem de todos e não só de uns. Mais uma vez. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos. Para o bem de todos e não só de uns. Muito bem. Vamos cantar agora a estrofa que a gente aprendeu hoje e o refrão que a gente já sabia. Bora lá? Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Um, dois, três e foi. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Para o bem de todos e não só de uns. Mais uma vez. Cai bem em dias de escuridão, ações de luz. Vamos para o refrão. Cuide bem do amigo. Um, dois, três e foi. Cuide bem do amigo. Cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem do amigo. Cuide bem da vovó e do doutor. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. E você chama de meu amor. Mais uma vez o refrão. Mais uma vez o refrão para a gente terminar. Um, dois, três e foi. Cuide bem. Cuide bem do amigo. Cuide bem do enfermo e do doutor. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. Cuide bem amigo. Cuide da vovó. Seja compassivo. Não ponha em perigo a quem Deus ama. E você chama de meu amor. Muito bem. É isso aí. A gente está quase aprendendo a música toda. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de coral de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Vamos fazer o nosso desaquecimento vocal. Todo mundo assim. Vibração de lábios. Mais uma vez. Respiramos. Respira fundo. Respira fundo. Mais uma vez. Respira fundo. Respira fundo. Muito bem. Até a nossa próxima aula. Não se esqueçam de ouvir bastante música. E se vocês acharem que já estão bons, já estão craques, gravem vídeos e mandem pra mim. Beijinho!